E a TV Frente de Bahia está aqui O cantor Fange e a banda vamos louvar Canta como é pra você que está tocando aqui no Miqueireta de Feira de Santana Louvando a Jesus Como é pra você que está cantando aqui no Miqueireta louvando a Jesus Pra mim é uma benção muito grande A gente trazer um pouco de paz Uma palavra de paz Pra mim é muito gratificante glorificar o nome do Senhor Dizendo ao jovem que está aqui hoje Que Jesus é maravilhoso Ele pode brincar sim Numa paz Com muita paz Você que agora está cantando Virou cantor evangélico Está vivendo a Jesus Pra você ver Agora a música gosta do Miqueireta de Feira de Santana Eu acho importante Eu acho importante Porque em meio a tanta violência Que nós estamos vivendo É bom trazer uma música Uma música que fala de paz Uma música que traz a paz Isso é muito bom Isso é muito importante Parabéns ao prefeito José Ronaldo Por esse projeto maravilhoso Um abraço ao deputado federal Irmão Lázaro Uma benção de Deus Eu gostaria de agradecer também A TV Pênix Coisa linda Muito obrigado pelo carinho de vocês Beijão pra vocês E aí Coisa linda Esse é o Mique de Jesus Um abraço também Ao grupo Sofet A galera brasileira Que está aqui comigo também Eu aqui com o Rondari Um abraço Sonegão Que coisa linda Que coisa linda Essa é o Mique de Jesus Que Jesus é amor Que Jesus é maravilhoso Que coisa linda Que coisa linda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse Jesus é maravilhoso demais